Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva, hoje trazendo o vídeo da música Que Amor É Esse, da cantora Luma, Eu Pido, ok? Esse aqui é o meu primeiro tutorial, depois de mais de 20 dias aí afastado aí, por conta do Covid, tá? Vocês vão perceber que minha voz não está aquelas maravilhas e eu vou dar umas tossidas no meio do vídeo, tá? Mas eu peço que vocês me perdoem aí, tá? Também fica aqui o meu agradecimento por todas as orações que eu recebi e todos que desejaram melhoras para mim aí, tá bom? Deus abençoe vocês, que o Eterno Deus retribua na vida de cada um de vocês, tá bom? Vamos ao tutorial então, né? É música super simples, tá? Ela praticamente dá para ser tocada apenas com dois acordes. Não vou fazer isso porque tem mais coisa na música, né? Mas você vai ver que dá sim para levar ela com dois acordes, tá? E também vai dar para tocar ela do jeito certinho. Vamos lá, então a música está em Sol maior, tá? A introdução são dois acordes, né? Dó maior e Sol, tá? E aí a música vai seguir nesses dois acordes. Dó maior e Sol maior, tá? A música mesmo está em Sol maior, tá? Apesar de começar em Dó, beleza? Vamos para a introdução? Introdução é isso aqui, ó. Beleza? Aí depois vai entrar um instrumental, o piano só vai fazer isso, ó. E vai ficar um baixão, né? Depois vai vir para cá. Beleza? E em seguida entra cantando. Vamos pegar a introdução? Bom, sobre Dó maior vai ser isso aqui, ó. Isso aqui é um Dó com sétima maior, beleza? Tá bom? Então eu vou fazer de novo, ó. Ok. Aí vai vir agora isso aqui, ó. Viu que é um Dó aqui? Aí vai cair no Sol maior. Depois faz. Tá? Vamos mais uma vez. Bem devagarzinho. Estou usando aqui um Piano e Pad aqui, do meu Privia PX5, tá? Mas aí você pode usar o Timber a sua escolha. Vamos lá? Bem devagar. Beleza? Aí vai fazer. Ok. Aí vai entrar o instrumental agora. Na hora que entrar o instrumental, vai ser Dó e Sol. Você vai usar só aqui, ó. A terça do Dó. Tá? Vai segurar um tempo, né? Depois a terça do Sol. Aí... Entra um Ré aqui, tá? Antes dela entrar. Beleza? Então, a introdução é isso, tá? Eu vou tocar ela inteira. E aí a gente vai para a parte cantada da música. Vamos lá? Beleza? Aí vem. Um E二 E três E quatro. Um E dois E três E quatro. Um E dois E três E quatro. Um E dois E três E quatro. Nesse três E quatro, ela vai entrar cantando, né? Dois E três E quatro. Um E dois E... Aí ela começa com o Dó, tá? Tu me traz a paz, tu me dá a paz que excede todo entendimento humano. Dó, depois eu passo um dedilhado. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. A letra é gigante. Com misericórdia me cobre, derramando graça em mim. Eu desconheço outro amor assim. Vocês estão vendo que é só Dó e Sol, tá? Continuando. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás, eu não sei cantar. Me dá sem voz, hein? Posso rir não, porque senão vou começar a tossir. Eu não cumpri bem do tamanho a bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Na mesma ideia, usando os mesmos dois acordes, a gente continua. Gente, eu estou totalmente sem voz, tá? Para mim, eu não ia esperar a minha voz voltar para gravar. Continuando. Quero conhecer-te. É, eu acho que é isso mesmo. Ouvi teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Beleza? Para mim. Até aqui, tá? É, porque agora vai vir outras coisas. O que eu aconselho você? Vai ficar muito chato, né? Ficar segurando a corda. Eu não sei que você esteja em banda. Pô, você está com uma banda lá legal. Dá para segurar. Mas se você está sem banda, como que você vai tocar, tá? Então, ó. Eu vou te mostrar aqui alguma ideia, tá? Dá para vir aqui, ó. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. Está vendo? Bem pianinho, ó. Vamos ver isso aqui, ó. Ó, presta bastante atenção na minha mão, tá? Está vendo, ó. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e. Mesma ideia em sol. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e. Só isso. Já vai resolver o teu problema, ó. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Para mim. Para mim. Está vendo? Beleza? Tem como fazer mais preenchimentos? Tem, mas é só dentro do curso, tá? Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Para mim. Para mim. Está vendo? Então, essas ideias aqui vêm mais dentro do curso, tá? Bom, vamos continuar? Chegou no para mim aqui, né? Para mim, para mim. Vai vir aqui, o que a gente chama de passagem, prelúdio, tudo faz. São dois acordes também, tá? Vai ser o próprio Dó e o próprio Sol. E aí vai vir um efeito aqui, tá? Essas são essas notinhas, ó. Dá até mais agudo, né? Sobre o Dó e o Sol, vai ser isso aqui, ó. Sol, Lá, Si. Sol, Lá, Si. Está vendo? Diga-se de passagem, a música termina assim, tá? Beleza? Dá até uma falhadinha aqui, né? Tranquilo? Feito essa parte, deixa eu adiantar a letra aqui, porque eu estou tentando que ler a letra, né? Agora vai vir de novo, tá? Só que já vai começar a entrar uns acordes a mais, ó. Vai vir, né? Tu me das a paz que excede o bem entendimento humano E quando eu planejo e me mostras que é bem melhor teu plano Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim Eu desconheço outro amor, assim Presta atenção que vai mudar os acordes, hein, ó. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Acertei, que bênção! Agora vai mudar, ó, vai ser dó, tá? Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim Lá menor, tá? Eu desconheço dó Outro amor, sol Assim, beleza? Vou cantar essa parte, vamos lá Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim Eu desconheço outro amor, assim Beleza? Tá? Vamos seguir o barco aí Que amor é esse? Os dois mesmos acordes Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca A tua bondade, tua vontade Gente do céu Tua vontade é boa, perfeita e agradável Para mim A voz está nem saindo direito Para mim Vamos continuar Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços Nada vai ocupar teu lugar em... Tá ficando difícil cantar esse negócio Só no falsete Só no falsete Só no falsete E eu errando a letra E ninguém pode ocupar meu lugar em ti Beleza? Vamos ver de novo E nada vai ocupar teu lugar em mim Agora vem em menor E ninguém pode ocupar meu lugar em ti E ninguém pode ocupar meu lugar em ti E ninguém pode ocupar meu lugar em ti Gente, que letra difícil Gente, que letra difícil Eu desconheço o outro amor Beleza? Agora vai vir o último Que amor é esse? Vai entrar uns acordes também Vamos lá Que amor é esse? Mesmo dó Graça incalculável Não tem interesse Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita e agradável Agora vai mudar Para mim Cai no dó Beleza? Agora vai ser só o si menor Para mim Deus Ela falou um Deus aqui em algum lugar Para cair o si menor, tá? Se eu falei mi menor e atrás Estava errado Então, ó Para mim Dó Sol Para mim Deus Si menor Beleza? Agora Vai ser lá menor Quero conhecer-te Mais É conhecer-te mais Ouvir teus segredos Dó Tá? Então, ó Lá menor Quero conhecer-te mais Ouvir teus segredos Beleza? Mi menor Tá? É Não importa O preço Eu me lanço Inteiro Sei que nos teus braços Você viu que é mi menor e sol Vou fazer essa parte Que todinha Eu quero conhecer-te Lá menor Quero conhecer-te mais Ouvir teus segredos Não importa o preço Eu me lanço Inteiro Sei que nos teus braços Existe um espaço Agora dói sol Para mim Para mim Acabou a música, tá? Aí agora Vai ter aquela passagem do meio lá, né? E vai acabar a música, tá? Beleza? Só isso Música super suave, tá? Deu um trabalhinho tutorial aqui Porque eu tô todo meia boca aqui, né? Você percebeu, né? Meio derrubadão Mas a música é super simples, tá? Acredito que você vai tocar ela E é uma música fácil de tocar na igreja Só acho difícil de cantar, tá bom? Eu nem, no começo do vídeo Nem pedi para você deixar like Deixa o seu like Se inscreve no canal E se você quiser ser meu aluno O link do meu curso Tá aí na descrição, tá? Não se preocupe Esses dias que eu fiquei doente Eu tenho um suplente Chamado Juliano, tá? Que é um outro professor de teclado Que trabalha comigo Ele faz parte da equipe Curso de Teclado Online, tá? Então não pense assim Ah, mas aí se eu comprar o curso E o William sumir Tem outro professor Que ele continua dando suporte Que inclusive foi quem Atender os alunos Nesses dias que eu fiquei doente Da Covid, tá? Então assim Curso de Teclado Online Não é esses cursos por aí Que o pessoal vende Diz que vai te dar suporte E não te dá Eu estou falando isso Porque eu sei Que o pessoal não está dando suporte, tá? É O pessoal está comprando o curso dos outros Está correndo lá Para o curso de Teclado Online Para dizer que os professores Não atendem eles Mas eu atendo, tá bom? Para isso a gente tem um grupo E tem eu e mais um professor Para fazer isso, tá bom? Então se você quer fazer parte Desse trabalho, tá? Quer ter o meu suporte Entra aí no link E se matricule no curso de Teclado Online Tá bom? Um abraço a vocês Mais uma vez Fica o meu agradecimento Pelas pessoas que oraram por mim Que torceram pela minha melhora, tá bom? Que Deus retribua o eterno Retribua as suas bênçãos Na vida de vocês, tá bom? Até o nosso próximo tutorial Um abraço para vocês, tá? Fiquem com Deus Tchau